E olha gente que impressionante, em pouco mais de dois dias ativo no Brasil o game Pokémon GO já causou as primeiras polêmicas Pokémon, eu falei Pokémon? Não, é Pokémon Até me emocionei, tem gente indo se divertir nos lugares os mais inusitados Eles estão por todos os lados Seja onde for, lá estão os Pokémons Os monstrinhos, como são chamados de forma carinhosa, estão mudando a rotina de muitas pessoas O jogo causou uma revolução Não só por incentivar os jogadores a sair andando pela cidade em busca dos personagens Mas também por levá-los a lugares, no mínimo, diferentes para capturar os bichinhos Nós estamos no cemitério público mais antigo da cidade de São Paulo, que é o da Consolação Normalmente as pessoas vêm aqui para visitar o túmulo de um ente querido ou de um amigo que se foi, não é mesmo? Mas daí você me pergunta, o que tem a ver o jogo Pokémon GO com o cemitério? Resposta simples É que muitos jogadores estão vindo para caçar os monstrinhos Além disso, cemitérios como esse tem vários pontos de Pokestops Que são, na verdade, pontos de parada onde o jogador recolhe vários itens que ajudam na hora de brincar Encontrá-los é bem fácil Tem muitos A imagem do túmulo aparece e em seguida é só clicar e recolher as Pokébolas A Alice, que nunca tinha ido a nenhum cemitério na vida, aproveitou bastante a visita E capturou vários Pokémons Acho que uns 30, né? 30, 25, por aí 30 Pokémons em quanto tempo aqui no cemitério? 20 minutos, por aí Mas nem todo mundo aprova a ideia Uma falta de respeito, assim, né? Porque há pessoas que vêm visitar os parentes Outras pessoas não se sentem bem, né? E em Fortaleza tem gente aproveitando a moda Pokémon GO Para driblar a crise e ganhar dinheiro Como mostra o repórter Emerson Tchallian Alguns estão bem perto de nós Outros bem mais distantes E aí, para resolver esse problema, quando o Pokémon estiver muito longe de você O Denis aqui criou uma solução O serviço de transporte para caçadores de Pokémon Motoboy há 15 anos e desempregado há um mês Denis aproveitou a nova febre virtual para lançar a ideia A gente ligando do Brasil inteiro, não só de Fortaleza Mas felizmente só posso atender Fortaleza O serviço promete levar o caçador aos pontos da cidade Onde os personagens estão concentrados Isso por R$ 25,00 a hora É só chamar que o Denis busca o jogador E depois o leva de volta para casa Criança só com autorização dos pais Vou buscar o caçador em casa e vou levar o caçador a regiões que tem a Pokémon O Luciane, que estava caçando Pokémon por aí, foi convidado para testar o serviço Topa, vamos nessa? Bora Vamos lá Nada a perder Consegui pegar um Valeu a pena? Tô Ligerei, peguei um De moto Tô 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 Tô